Olá, meus queridos alunos. Oi, oi, tudo bem, né, meus amores? Espero que sim, né? Vamos lá, vamos prontos para mais uma videoaula? Conta com a sua animação, com a sua motivação e, é claro, com a sua interação. Compartilhe, né? Participe junto comigo, é muito importante, tá certo? Tem o nosso grupo também, tá bom? Que vocês podem estar lá postando as fotos, os áudios, os vídeos, né? Dizendo o que vocês estão achando das nossas videoaulas, se vocês estão gostando das atividades, se estão fazendo direitinho, se estão, né, ó, conseguindo, tá certo? E a tia vai adorar estar vendo e estar, assim, conferindo tudo o que vocês estão achando, tá certo, meus amores? Ok? Muito bem. Então, vamos lá para a nossa acolhida do dia, da nossa videoaula de hoje. A nossa acolhida é assim. Palminhas, palminhas, nós vamos bater, depois as mãozinhas atrás, esconder. Bem alto, bem alto, nós vamos bater, depois as mãozinhas atrás, esconder. Embaixo, embaixo, nós vamos bater, depois as mãozinhas atrás, esconder. De um lado para o outro, nós vamos bater, depois as mãozinhas atrás, esconder. Devagar, 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 nós vamos bater, depois as mãozinhas atrás, esconder. Bem rápido, bem rápido, nós vamos bater, depois as mãozinhas atrás, esconder. Ok? Era uma casa bem fechadinha, era uma casa bem fechadinha. Abra a janelinha para o sol entrar, abre a janelinha para o sol entrar. Perto da casa tem uma árvore, perto da casa tem uma árvore, onde os passarinhos... Onde os passarinhos... Desculpa. Perto da árvore tem uma ponte, perto da árvore tem uma ponte, onde o riozinho corre embaixo assim. Onde o riozinho corre embaixo assim. Perto da ponte está atrovejando, perto da ponte está atrovejando. Deixa a janelinha que já vai chover, deixa a janelinha que já vai chover. Olha a chuva... Gostaram? Muito bem, certo? Então vamos lá, vamos agora de olhos abertos, né? Bem atentos para acompanhar os nossos slides, ok? Estou abrindo aqui, estou compartilhando com vocês. Aguardem só um momentinho. Deixa eu ver só um minutinho aqui. Pronto. Vai dar certo. Pronto. Ok. Deixa eu aumentar com a imagem. Pronto. vídeo-aula de matemática, meus amores. Hoje é dia 11 do 3, certo? 11 de março. Nossa salinha. Infantil 4. Professora. Tia. Grazi. Ok? Muito bem. Olha aí as crianças animadas para aprender. Espero que vocês estejam também. Conteúdo do dia. Alto e baixo. Tá certo? Alto e baixo. baixo. Conteúdo que a gente também, a gente vivencia, né? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então muitas dessas noções, né? Grande, pequeno, muito, pouco, né? Alto e baixo. Nós fazemos essas comparações do nosso dia a dia, da nossa casa, né? Por onde, quando nós saímos, né? Então é fácil de ser assimilado, de ser aprendido por vocês. Então vamos lá. Alto e baixo. Aqui nós temos, né? Vendo um menino baixo e o outro rapazinho já alto, né? Claro, de acordo com a solidariedade. Quando você tem 5 anos, você não é a mesma altura de um garoto que tem 13, 14 ou 15 anos. Não é verdade? Isso. À medida que o tempo vai passando, você vai crescendo, não é verdade? Muito bem. E aqui também temos, né? Duas moças, né? Um pouquinho mais baixa e um pouquinho mais alta. Certo? Olha uma charadinha, uma perguntinha para vocês. Nessa imagem, qual animal é alto? A girafa ou o cachorro? Isso mesmo. A girafa. Obviamente, ela está apresentando-se mais alta, né? Ok. Os animais, né? Tem estruturas corporais diferentes. Como nós também. Nós puxamos muito a hereditariedade dos nossos pais, da nossa família. Se nós temos na nossa família pessoas muito altas, a tendência é que você, minha criança, também seja alta ou seja alta. E nós temos algumas pessoas assim, né? Baixinhas, nossos pais são um pouco baixinhos, né? A gente não vai crescer tanto assim, né? Mas o importante é que nós sejamos felizes e nos aceitemos do jeito que nós somos, tá certo? É muito importante isso. Ninguém é igual a ninguém. E todos nós somos especiais. Outro exemplo aí de alto e baixo. O dinossauro verde, ele é o quê? Isso. Alto. E o dinossauro aí, né? Amarelo já quase laranjado. Laranja, no caso, né? Eu acho. Ele é o quê? Mais baixo, na verdade. Isso. Olha os dinossauros. Pronto. Vou contar aqui um texto que fala sobre um animal, né? Que a gente viu. Que é bem alto, certo? Bem alto, no caso. É a girafa. Vamos ouvir? Gina, a girafa. Gina é uma girafa. Ela é gentil e vaidosa. Gosta. Gosta de comer folhas. Gina é fina, mas também é gulosa. Gina tem um pescoço comprido. Ela é alta e elegante. Gosta de passear no bosque. E seu coração é gigante. Gina é alegre e carinhosa. Seu jeito de andar a deixa ainda mais charmosa. Gina é uma girafa corajosa, mas é meio de poucos sons. Sua cor é amarela com umas pintas marrons. A girafa Gina é muito rápida e ela gosta de dançar. Gina gira pra lá, Gina gira pra cá. Gina é minha amiga e com ela vou brincar. Gina está contente e sorri alegremente. Gina vai ganhar uma folha bem gostosa pra poder se alimentar. Olha, que texto legal, né? Quantas informações sobre a girafa Gina. Esse texto é de Beatriz Almeida Reis. O que, meus amores? A girafa Gina. Gina a girafa. Não é verdade? E nós aprendemos algumas coisas sobre a Gina. As características dela. E olha aqui outra girafa. Outra girafinha. Esse texto que a tia quer compartilhar com vocês porque eu achei tão legal, não é? Mas sempre bom a gente aprender. Sempre quando a tia traz aqui alguns animais lindos, a tia traz algumas características, algumas curiosidades. E hoje é o dia da nossa girafa. E hoje é o dia da nossa girafa, porque ela é alta. Muito bem. A girafa Gigi. Agora o nome dessa girafa aí não é Gina, né? Vocês percebam que ela é diferente. Ela é a Gigi. A girafa Gigi adora viajar. Com seu pescoço comprido, vai a qualquer lugar. Vê o jacaré na lagoa. Vê a abelha voar. E a zebra galopar. Vê o elefante passar. E até rir do seu andar. Gigi é muito feliz. Ela pode viajar sem sair do lugar. Olha aí. A Gigi, que engraçada. Vocês viram que ela pode viajar sem sair do lugar. Que coisa boa, né? Tudo isso por causa da sua altura. Por ela ser muito alta, no meio da floresta, ela consegue ver tudo o que está acontecendo. É só ela virar o pescoço para lá e ver o jacaré. É só ela virar o pescoço para cá e ver a zebra. É só ela virar um pouquinho mais para lá e avista o elefante. E bem pertinho dela, a abelha que já está voando. E ela consegue ver por causa da sua altura. Ela é muito alta. Parabéns, Gigi. Certo? Bem, o nosso conteúdo de hoje é de fácil assimilação, né, meus amores? Como a tia já falou. Certo? Então, vamos lá. Você não vai ter dificuldade nenhuma em fazer as atividades propostas no nosso livro de matemática. Matemática, tá bom? Isso. Livro de matemática, página 17. É uma noção que está sendo trabalhada hoje, ok? Isso. Alto e baixo. Vamos lá. Eu vou consultar o meu livro para poder detalhar melhor para vocês. Certo? Vou pegar aqui o meu livro de matemática. Aí, a tia nos slides colocou apenas as graduras. Mas eu vou aqui ler direitinho o que diz na página 17 para orientar vocês. Tá bom? Vamos lá. Alto e baixo. Vai ter assim, ó. Faça um círculo em volta da criança alta. Então, vai ter uma criança. Aí, eu coloquei dois meninos no slide. Mas lá no seu livro vai ter uma menina e um menino. Mas o que é mais importante é você saber quem é a criança alta. Certo? Então, você vai circular a criança alta. E ao lado vai ter assim, pinte a menina baixa. Aí, eu devo me colocar a fotinha igual ao livro. Pinte a menina baixa. Então, você vai fazer um belo colorido na menina baixa. Tem uma menina baixa ou uma menina alta? Você pinta a menina baixa, ok? Recapitulando no quadro anterior, sim, na primeira questão da página 17, tem. Faça um círculo em volta da criança alta. Então, você vai moldar a criança alta. E depois, você vai pintar a menina baixa. E a página 18. Vamos lá ver o que é que está escrito na página 18. O que é que está pedindo, aliás, na página 18. Vou colocar aqui na minha página 18. E explicar para vocês. Tem assim, ó. Tem uma foto de uma família. Isso. Tem uma foto de uma linda família reunida, tá bom? A tia colocou aqui no slide uma foto similar. Lá no livro vai estar uma foto colorida, tá bom? A tia colocou uma foto de branco. Mas no seu livro vai estar uma foto de uma família colorida. Você vai circular de vermelho, tá bom? Então, você utiliza ou lápis de cor ou de um de cera vermelho, a pessoa mais alta, certo? Então, tanto nessa foto do slide, como na foto do seu livro, vai ter a pessoa mais alta. Que geralmente é quem? A nossa família que é mais alta. O papai. Ai, tia, não é uma regra. Não, não é uma regra não. Às vezes a mamãe é mais alta, né? Estou falando geralmente, na maioria das vezes, o papai se mostra bem alto, não é verdade? Sim. Mas aí você vai identificar na gravura do seu livro. Quem é o mais alto e vai circular de vermelho. E ainda nessa foto da família, você vai fazer outra coisa. Você vai marcar um X na pessoa mais baixa, certo? Então, você vai circular a mais alta e vai marcar um X na mais baixa. Essa família tem três filhos, certo? E eu vou dar a dica. Um dos filhos é mais baixo, ok? Então, você vai marcar um X em um dos filhos. O filho mais novo, consequentemente, vai ser o mais baixo. Então, você vai encontrá-lo e vai marcar um X. Ainda nessa mesma página, vai ter a gravura de duas árvores. E vai ter assim, ó. Desenhe muitas frutas amarelas. Você vai trocar o lápis que você utilizou. Agora, você vai pegar o lápis amarelo na árvore baixa, certo? Então, você vai desenhar frutas amarelas na árvore baixa, certo? E vai pintar a árvore alta. Muito bem. Lembrando que utilizem sempre as cores da árvore, as cores da árvore, para ficar bem assim, as cores fiéis, né? Para os desenhos ficarem pintados os mais originais possíveis, né? Então, a copa da árvore verde, o troco da árvore marrom. Vamos deixar ela bem bonita, tá certo? Então, você vai pintar a árvore alta e vai fazer frutinhas amarelas na árvore baixa, tá bom? Muito bem. E aqui, meus amores, como a tia falou, a nossa aula hoje é bem sucinta, bem prática, bem rápida, por causa da noção que a gente já vivencia, certo? Vou deixando meus beijos carinhos aí, essa mocinha soltando beijinhos e beijocas, para vocês. Então, façam. Vou voltar aqui em tamanho real e vou aqui para a lousa só para mostrar como você pode fazer as frutinhas. As frutinhas amarelas não tem segredo. Baitado na árvore, você faz bolinha, faz um cabinho e uma folhinha. Bolinha. 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 E depois você vai pintando as bolinhas de amarelo, como pediu, né? Como é a orientação do nosso livro. Combinado? Passinho, passinho, você vai tirar de letra, como se fala. Vou ficando por aqui, deixando um grande beijo no seu coração e até a nossa próxima videoaula, tá bom? E olha aqui a dona girafa, bem alta. Dona girafa, dona girafa, quem é bonita e sempre é muito invejada. Dona girafa, dona girafa, quem tem inveja de você não tá com nada. Inveja não tá com nada mesmo, viu? Mas a dona girafa, eu queria também ser bem alta para ela conseguir voar sem sair do lugar, ok? Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.